Olhem como ficou atrás. Ficou uma olhada ainda com isso aqui direto. Ficou uma olhada ainda com isso aqui. Esse pó descolorante é muito bom. Acho que dentro 10 minutos já descoloriu o cabelo. Foi muito rápido. Aí por pouco ia tendo corte assim nas costas. Mas graças a Deus deu certo. Aí vou hidratando, fazer o cronograma certinho. Pra ficar cuidando do cabelo, né? Agora é cuidar. Rafa o resultado do meu cabelo. Igual está gravado o vídeo ontem. Né? Não se finalizar direito. Ficou assim, ó. Já secou. O sematizador nele. Mas eu já tinha te mostrado no videomatizador, né? Ficou bem claro atrás. Espero que o meu filho... Fazer o vídeo mostrando atrás, tá? A Ale quis dar corte aqui no cocinho, nas pontinhas. Ia quebrando as pontinhas. Mas graças a Deus, quando eu vi que ia quebrando, eu peguei o enxagol rapidinho. Porque esse pó descolorante é muito bom. Acho que quando deu 10 minutos já descolorou o cabelo. Foi muito rápido. Aí, por pouco, ia... Ia tendo corte assim, nas pontinhas. Mas graças a Deus, deu certo. Aí, vou hidratando, fazer cronograma certinho. Pra ficar cuidando do cabelo, né? Agora é cuidar.